Eu esses dias Sempre marcado o espaço pra um lado E uma volta no meio Eu gaiteiro tocando esse chote Daqui a pouco passou com a rancheira E eu dançando uma barbaridade Sempre agarrado com a china faceira Eu perguntei aonde tu mora Me respondeu eu sou da fronteira E a minha mãe é pior que tainha Por qualquer coisinha Ela empurra a madeira Foi apertando a chinoca linda Ela dizia não me aperta tanto Porque tu sabe que a mãe é brava E o meu pai também não é santo Eu perguntei aonde é que estava a velha Ela mostrou formando um espanto Estava velha com os olhos do morteiro Fumando um palheiro Sentada num canto Mas o pior tá pra frente Olhei pra moça e foi dizendo assim Meu amorzinho eu sei que a sorte é tua Se por acaso a velha vier Nós metei uma conversa e mandeimos pra lua Quando nós vimos a velha estava perto E disse moço tu não continua Porque eu te agarro nesse lenço branco Te passo o tamanho que te boto pra rua Quando essa velha foi dizendo isto Eu disse velha tu não é capaz Que coisa feia eu fui me vendo estreito Em vez de velha virou em satanás Veio correndo e me baixou o laço E eu gritava não me surra mais Saí correndo arrastando a espora Pela estrada fora e a velha detrás Nunca me esqueço daquele fandango Nunca me esqueço daquela agonia Quando eu me alembro eu as vezes me zango Daquela tunda foi aquele dia Que coisa feia que barbaridade O meu azar é que eu não sabia Depois eu soube que a velha tirana Era tal Mariana e eu não conhecia Depois eu soube que a velha tirana Era tal Mariana e eu não conhecia